Abre minha visão Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando eu quis morrer Desse nome de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que a mão nos dá Mas volta pra casa Mas volta pra casa Tocando o amor Tocando o pé no chão Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tocando o pé no chão Tocando o pé no chão Tocando o pé no chão Não tem hora de chegar Não vai embora Se não é questão de aceitar Se não é questão de aceitar Não sou mais uma nega Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa O ser Não é questão de aceitar E se não há nada Que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Não deixa pra casa E aí Eu vou te fazer Obrigado.